Família, eu tô indo agora pra Recife. Ligado de Recife que me acompanha aí, ó. Fica de olho que eu vou passar uns dias aí. E vamos meter mais, tipo, aí. Eu tô viajando pros estrangeiros. E eu viajando por qualquer canto aí. Acho que é isso mesmo, de homem e mulher. Eu acho, não sei não. Um menino, exclusivo. É pra cá mesmo ou não? É. Eu acho. Paixão. Sabe, dá pra mim viajar, meu Deus do céu. Gente, eu tô indo pra... Na minha jardinha aqui, né? Que eu tô indo pra Recife, Porto de Galinha. E domingo eu volto. Aí volto pra São Miguel, que é natal, não sei o que não. Ah, de junivinha eu não moro, né? E... Dia 5 eu tô indo pra São Paulo. Dia 15 eu tô indo em casa. Minha casa tá sendo construída, tava terminando, já, graças a Deus. Minha casa pra finalizar, só falta a parte da frente. A parte da frente da liga é a entrada, né? Porque eu botar uma placa, aí você que pode fazer o dever, meu papai, viu? E vou me acompanhando nas viagens aí, que é muito gratificante. É feliz. Tô feliz, né? Tô gura, Mansão Maró. Mudou minha vida, Mansão Nordestina. A raiva também, tive na raiva já há um tempo. E só gratidão, gratificante demais. Porque, tipo, como diz, Mansão Maró da vida, realmente os dedos cagam sozinhos, disse. Como assim? Tô estudando não. Mas, enfim, deu por causa. Já conta nóis, viu? Olha aí como é que o pai tá. Eu tô na vaquinha, tô feliz. Tô feliz. Oxê, esse bicho. Calma aí, gente. Deixa eu ver se eu boto esse bicho aqui, né? Com vontade de cagar, mas não vai ganhar nada. Família, aí. Oxê, o bicho que eu entrei, meu céu. Oxê, tem areado ali. Eu vim pedir informação no começo todinho. Meu Deus do céu. Vai pra cá. Oxê, é muito esquisito. Lá no Nordeste, não, você entra, você sai e mete marcha. Tô chegando aí em Recife, a galera acompanha. E o Imbu tá batendo um milhão, né? Tamo batendo um milhão também aí. Família é muito gratificante. Porque, tipo, cheguei na mansão com 180 mil seguidores. Cheguei na marca de um milhão. E esse milhão vem pra vocês. Porque foi vocês que me colocaram aqui. E só mete marcha que o pai tá on, viu? Acompanha a gente aí na viagem. Tamo junto, galera. Tô não é preso com o Angóio, não. Aí, aí. Como é que faz aqui? Bora. Aperta, aperta, Beto. Eu tirando leite da vaga. Aperta só. Bora, aperta. Aperta com força. E você só tirar? Vou tentar. Certo, viu? Tá bom, certo. Aperta, Beto, aperta, Beto. Fiz ela o que é com tu, porra. Gravar um riso pra gravar aquilo. Tu gravei. Márcio, eu não acho que leite não. Eu vomito, só tu não. Quer leite não. Beto, eu tô tirando leite da raga. Fiz que tu tá tirando leite da minha pamba. Ai, tira as caras. Ué, começou a tirar mais aí, tá vendo? Olha a minha cara, baitola, vaca, velho. Sai, boi. Ei, Júlio, como é que faz aqui? Vai. Para sair forte. Para sair forte. Deixa de... Para sair forte, não vai ter nada. Ó, filho. Pronto, bota o café aí dentro. Todo mundo tomando café. A gente vai tomar café também. Agora calou, tá demais. Vai, quer. Chegou a copinha, não? Noto. É... Deixa eu ir, deixa eu ir amarvelhar. Eu vou ali... Eu vou ali ir para ver se eu comer a prova. Segura aí, segura aí. Segura aí. Isso tá a prova. Leite? Degustação de leitezinho na hora. Viana, viana. Delicinha, delicinha. É bom, né? Nada de mim, né? Eu ia trabalhar lá todo dia. A gente ia lá na raga tirar leite para ir trabalhar. É isso. Não, quer mais não? Quer dar um? Obrigado. Diretamente para a boca. Vira aí, vira aí. Não, vira aí que é café, né? Não é coca, não. Não é coca, né? Eu não tinha tomado leitezinho na cara e foi, meu irmão. É frio. Não tem tomado leitezinho na cara. Dá cocoradinho. Era assim que eu fiz, sei lá. Cara, é muito bom, né? Olha os bichos aí, as vacas. Mudei, meu gado, dá solto. Aquele ruim do satã, dá rei ruim. Tudo bom, meu padre? Você tá bem mesmo, verdade? Não, não. Na boca? É essa. Vai, tá bom. Viadar de apete é essa aí. Tu gostou, menino dos limpos? Eu tô amando. Olha isso aqui, olha o limbo. Transformação, vaqueiro. É. Cadê o carro? Cadê o carro? Transforma de novo. Chegou, ó, ó, vai beijar, ó. Ei, ei. Botado. Caralho. Olha. Ei. Ó, Luquinha, tu ganha o leite da roca agora, né? Como é que cê quer? Como é que cê quer? Ah, vou estar certo. Vira aqui. Me chama de imbo e vai me chupar. Não, deixa eu pegar essa aqui. Você vai lá, ela chupada. Passou os dias todinho no tiro, cara. Aquela vaca que tá preta. Bom. Grave, né, banheiro? Quer dar boca, né? O tamanho da peça. Na fazenda, o cumpadre Júnior e Ano tirando o leite da roca, hum? Deixa. Deixa, Luquinha. Ele tá conseguindo, ó. Vai arrancar o peito da vaga. Vai, bota força. Se não dá, não é louro, eu lembro aí. Vai, bota força. Ele tá até rolando as caras, ele tá ali. Vai dar certo, ó. Enche a xícara. Segura aqui pra ela. Eu falei pra você que ia segurar ela. Você porque... Já encheu não com essa xícara. Você não vai trabalhar nisso, deve aprender, tá ruim, viu? É, macho. Deixa eu dar um ajudinho. Nossa, vai me melar todo mundo. Vai, macho. Vai, macho. Ajuda ele lá do outro lado. Vai, macho. Fica aí, macho. Olha aí, mano. Tá dando certo. É coisa de uma mão, velho. Vamos dar currura. Aê, aê. Olha aí, o menino vai ajudando aí. Agora eu tô, viu? Eita, febre do poico. Tá febre do poico. Calma, vaca. Vai, vai. Olha aí, velho. Pronto. Tá errado. É, menino de bupário. Satanás. Fresco, olha. Tá errado, mano. Um tastinho de leite da vaca todinho, doido. Um tastinho de leite da vaca todinho, doido. Um tastinho de leite da vaca. Um tastinho de leite da vaca. Pega. Tá pra tu. Na boca. É tu que vai na boca. Eu quero. É leite, cheque, cheque, cheque. Não, direitinho, pra não melar. Não, bota a boca bem pertinho, vai. Pra não melar, vai. Vem, menino de bupão, vem, vem. Felipe de bupão. Direito, pô. Essa aqui não tem mais, não. Não, tastinho de leite. Calma aí. Só tem. Vai, porra. Não, ele falou que não tem mais. Vem cá. Vai lá do outro lado. Vem do outro lado. Cheque, cheque, cheque. Moleque atentado da peste. Não, bota a boca. Bota a boca. Cheque. Cheque. Que mira ruim. Apertar mais tu e o leite da vaca. Mais tu e o leite da vaca. Tá a cara aí. Vai. Bola, Luquinha. Você arruma, Luquinha. Olha, os moleques sabem tirar, ué. Sabe tirar? Sabe? Tá bom, Luquinha. Sabe tirar leite, não, Luquinha. Luquinha, vai dar, Luquinha. Café, café, Luquinha. Café, vai todo. Como? Ele disse que era uma penteiga. Olha, gente. Tá.